Fala rapaziada, eu sou Brener Mariano e bem-vindos pra mais um vídeo aqui de Minecraft E hoje eu tô com essa galera aqui atrás, animada, que vocês são hermos Oi! Todo mundo animado, porque é o seguinte Eu tenho uma proposta pra fazer pra vocês, um desafio que eu vou fazer pra vocês Fica aqui ó, mais atrás de mim pra galera ver vocês ó Eu tenho aqui na minha frente agora um labirinto praticamente impossível de ser passado, tá? Ele é extremamente gigante Quem conseguir passar por ele vai ganhar mil reais Mil reais, mano, é isso, entendeu? Vão o que? Não Vocês vão dividir? Não, não vale não Mas é só o que vai ganhar, não faz sentido vocês dividirem Tem que ganhar, quem vencer vai ganhar mil reais, tá? Vocês não tão vendo ainda o labirinto, tá? Vocês vão ver quando a primeira pessoa for começar a jogar Eu não vou jogar, eu vou ser o juiz Porque o desafio vai ser entre os três A Natália, o Brian e o Matheus Os três vão tentar passar nesse desafio E quem conseguir vai ganhar mil reais na conta, no Pix Pode ser? Pode Estamos combinados? Estamos Então é o seguinte rapaziada Antes de começar esse vídeo já deixa bastante like aí embaixo Vocês gostam de Minecraft Gostam de desafios assim dentro do Minecraft Deixa muito like aí no vídeo E se inscreve também no canal pra você não perder nenhum vídeo Porque temos dois vídeos por dia, mano Me segue no Instagram também que é arroba Brenner Vou começar a postar coisas todos os dias no Instagram também Então todo dia vai ter vídeo aqui no canal E todo dia vai ter coisa no Instagram Então me segue lá no Instagram também pra você não perder nada do que eu posto E pra você não perder nenhuma zoeira que a gente faz aqui em casa, fechou? É isso rapaziada Vamos começar esse vídeo Eu vou me retirar agora E vou deixar a primeira pessoa começar esse desafio Rapaziada, o Brian já sentou aqui pra começar a jogar Mano, você viu aí atrás que tem um baú, né? Aqui tem tudo o que precisa Boa sorte Beleza Tem tudo o que você precisa aí agora Vamos pegar então Ó, tem uma espalha pra cada um Um escudo pra cada um E 64 carminhas pra cada um também Então agora, boa sorte Rapaziada, eu não sou muito dos melhores Mas bora lá Vou seguir meu instinto aqui Vou pro fundo Cuidado que tem mob, hein? Já tá de noite, então Eita, perda, vou enfrentar aqui não Vou fugir mesmo E já vou indo pro fundo Mas você não sabe se aquele é o caminho certo? É, eu tô achando que aquele é o caminho Rapaziada, aqui tá fechado Então eu vou pra cá Ô, Brian, eu já tô achando que eu que vou ganhar, hein? Vai não Eu vou achar esse caminho Eu acho que eu tô voltando pro mesmo lugar toda hora Eu já tô ficando meio perdido Eu quero achar Totalmente perdido Se o zumbi foi pra lá É porque ele tava achando o caminho também Então eu vou seguir a estratégia E tentar achar onde que tá os mobs É uma boa estratégia Se o zumbi foi pra lá Exatamente, ele foi pra algum caminho Pode ser que... Só que por onde o zumbi foi? Eu perdi ele No caso Mas vai ser a estratégia que eu vou seguir Mano, já era Já era Você não vai conseguir E tá funcionando Já vou matando ele aqui Já perdi muita vida Só no... Bombei ele, rapaziada Boa Bombei E agora o problema é esse, né? Já que eu perdi ele Não sei mais por onde ir Minha estratégia... Galera, lembrando que A espada e o escudo Estão encantados com remendos Só pra eles não quebrarem Já vou comer aqui Ô, você nem tá usando seu escudo Verdade Vou dar uma corrida aqui Porque parece que... Tem um caminho longo aí Tem um caminho longo E eu vou tentar Sempre ir pro final dele E eu acho que aqui eu vou voltar Nossa, velho Eu tô bugando só de ver você jogando Na moral Ô, o Brenner chegou Fez a proposta lá de mil reais Falei Pô, vou ganhar fácil, né? Mas quando chegou aqui Mas não dá Lembrando que eu tirei, galera O gráfico de fabuloso Pra... Pra as plantinhas não ficarem transparentes Verdade E tá... Tá radical, velho Eita! Eita! Ferrou Nossa, mano Vou comer um pouco aqui Pra eu ganhar e recuperar a vida Mas não foi bom não, hein? Eu vou passar por aqui Já que ele destruiu Todo Aquela parte ali E parece que encontrei alguma coisa Não velho Mano, tá parecendo que você tá andando em ciclo Parece que eu tô andando em ciclo Literalmente E eu acho que eu tô andando em ciclo Caramba, dois zumbis Será que eu consigo enfrentar eles, galera? Nossa, minha vida já tá pouca Vai, se consegue Vai, 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 se consegue Nossa, tô tomando muito dano, gente Caramba, eu matei um A gente já ganhei ele um XPzinho Um ataram o outro Nossa, eu morri, gente Ele morreu, ele morreu Consegui Vieram dois e não deu Já era Brian já tá fora da disputa Vamos ver agora a Natália Rapaziada, eu não sei se eu mostrei pra vocês antes Mas olha o tamanho do labirinto, ó Vou mostrar pra vocês, ó Olha isso Gente do céu Então acho que eu não fico tão ruim Olha o tamanho desse labirinto, mano Aqui, você chegou até aqui pra você ter uma ideia Olha isso Exatamente, gente Olha o tamanho desse labirinto E chega até o final Eu coloquei água em volta Pra não nascer mob, tá ligado? Pros mobs nascerem literalmente aqui dentro Esse aqui, ó Razor É o nome do dono do mapa, né? Do cara que criou esse mapa Então os créditos vão todos pra ele Galera, é o seguinte Vocês sabem que eu sou ótima jogadora de Minecraft, né? Eu não sei de nada disso Ai, o Brenner, gente Eu não vou nem falar com ele, não Coloquei meu fone aqui Tem necessidade? Nenhuma Mas eu me sinto mais gamer com ele Vamos lá Meu bem, esse baú aqui Pelo que eu vi Eu pego algumas coisas, né? Isso Você vai pegar só uma fileira, né? A outra fileira do seu amiguinho Acho que eu tô preparada Ó, mas vamos com calma Você até mudou o negócio, né amor? Você colocou É, agora eu coloquei no modo fabuloso, gente Pra as plantas ficarem mais bonitas, entendeu? Agora elas estão translúcidas Exato Ó, por ali já não é Eu vou com calma, tá galera? Porque eu acho que eu vou passar Ó, que eu me lembre É pra você falar, né? Beleza Não é que você me lembre Que eu... Você não lembra de nada, amor Pelo amor de Deus Ó, aqui já é uma cilada Ou não Ai meu Deus, gente É muito difícil Posso cortar as árvores? Não, né amor? Nem dá Tenta pra você ver Você não consegue quebrar nada Gostei Achei legal Nossa É mais difícil que eu imaginei Beleza Como que eu faço pra voltar Praquele início que eu tava? Uai Você acha que eu vou ficar te dando dica? Ó, um creeper ali do lado Um creeper Mas ele não te viu ainda Você que viu ele Beleza Porque você tá do outro lado Ó, voltei pro início O creeper Será que ele veio de onde? Ah, amor É muito difícil esse E você falou de uma luz Que tava vindo aquela hora? Ó, tá vendo que tem umas luzes no chão? Sim Elas estão em linha reta até o final do mapa Galera Eu tô perdida Claro É um labirinto Amor, eu tô muito perdida Não tem como não pôr de dia Eu queria de dia Não, tem que ser de noite pra ter mob Peguei aqui uma outra coisa que tá mais iluminada Esse caminho aqui tá melhor É, não significa que é o caminho certo Beleza Será que eu sigo a lua? Não, a lua tá indo pra lugar nenhum Eu acho que eu tô no mesmo caminho daquela hora, sabia? Não, eu tô sentindo uma diferença aí agora Você tá sentindo? Ó, pra você ver Tudo leva a nada Mas eu acho que um desses caminhos Ó, vai levar a alguma coisa Beleza Tá vendo que tem vários caminhos aí, né? Ó, já achou outro? Às vezes um desses vai te levar pra sair desse labirinto Sim Será que só tem uma saída? Sim Provavelmente só tem um caminho até uma única saída Mano, tem muito caminho que você pega ele Você vai seguindo ele Quando chega no final, não tem nada Véi, e tem uns caminhos, tipo, você acha que é o caminho top? Tô presa de novo Meu Deus do céu Calma, eu preciso sair daqui Calma Ó, vou tentar olhar pra cima Você já fez essa ideia de seguir a lua uma vez e não deu certo Galera, tem um zumbi por aqui, ó Ó Zumbi Creepy Só que eu preciso alcançar eles Galera, juro Tentem É impossível você passar desse labirinto Rapaziada, vocês querem que eu deixe esse mapa em download? Ai, 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 ai Se vocês quiserem, eu posso deixar pra vocês tentarem jogar também Ai, ai, ai Caraca, quase que eu sou eliminada Ai, meu Deus Ai Ah, morreu Já era, já era, já era Tudo bem Meu espírito gamer hoje não tava dos melhores Rapaziada, agora é a vez do Matheus, mano Vai lá, Matheus Bom, galera, a gente tem que pelo menos chegar mais longe que eles, hein E eu duvido, juro de ser Bom, deixa eu pegar a espada primeiro, né Colocar ela aqui E a comida aqui Porque senão, como que a gente vai fazer? Vamos Ó Partiu, hein Você já viu qual foi o erro deles, né? Qual? Ó, o do Brian eu acho que foi não gravar o caminho que ele tava pegando Então ele ficava totalmente perdido É, ele ficava repetindo A Natália, eu acho que ela ficou correndo atrás muito dos mobs E esquecia que tinha que pegar um caminho pra ir embora desse labirinto Então assim, pode ser que você faça alguma coisa diferente aí, né? Eu vou tentar fazer o seguinte Eles tentaram seguir linha reta Eu vou tentar pegar umas curvas aqui Boa, boa E pelos cantos Estratégia boa Ou então, deixa eu ver aqui Posso tentar dar uma olhadinha por aqui, né? Por fora? Por fora Ó, você vê, ele já tá tentando roubar, rapaziada Não, não tô não, rapaziada Hum, ou, é muito difícil Eu acho que é porque é tudo verde Sim Até a grama é verde, ó Aí você olha pra um lado Você não sabe se você já passou por ele E não tá de dia, né? Não tá de dia Porque no meu anão isso também dá uma complicada Ó, vou tentar não morrer Vou tentar chegar no final também Mas não posso morrer, hein? É o morcego, velho Ah, vou deixar ele Véi, eu tenho a sensação que eu tô no mesmo caminho de novo E olha que eu voltei pra trás Essa é a ideia do labirinto, né, velho? Ok Olha isso, tá vendo o que tá espaçado agora? Ah, você chegou no meio do mapa, mano Foi no meio, não foi? Sabe onde tava escrito o Razor? Que é o nome do cara que fez o mapa? Você chegou Isso aí são as letras, ó Nossa, e agora? Mano Mais um desafio Isso é bom Não Você chegou no meio do mapa Então agora você volta metade pra você ganhar Tá, mas eu tenho que escolher um lado agora, né? É, você vai ter que escolher um desse Ó, vai nessa galinha Caraca, nasceu outra Nasceu uma galinha Boa, boa Vai Tá, agora é pegar o caminho certo, né? Tem vários Nossa, o mais difícil Ó, um esqueleto Ó, tem um esqueleto aqui Eita, nós Vou matar Eita Eu espero ele Mano, se você conseguir eliminar ele Às vezes você pega um arco e flecha Nossa senhora Nossa senhora Eu não posso é mover Nossa senhora Boa, boa, boa Nossa, quase que eu moro É, você pegou uma flecha Não é muito útil não, mas tudo bem Ó, a vaca Eita, caminho longo Mas tem um creeper ali Tem um creeper Um não, dois Caraca, tem três Você não viu não? Ah, eu não sei Eu vou correr daqui Meu Deus do céu Véi, tem muito bicho Mano, mas esses caminhos Eu tô sentindo que eles estão diferentes Boa, usa o escudo Boa Que aí pelo menos você não leva o dano dele Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ele não conseguiu, mano Ele não conseguiu, mano Ele conseguiu chegar até ali Não, eu quero ver Quero ver Olha onde você chegou Nossa, não, mas eu passei um pouquinho Tá vendo que tem uma linha que eu falei Que leva até o final É uma linha de luz Olha aqui onde você morreu Caraca Eu tava muito perto Mano, você tava quase vencendo Olha aqui, olha A diferença Meu Deus Você tava quase vencendo Tava do lado Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham curtido Eu posso trazer uma parte 2 Trazendo outras pessoas Pra tentar passar nesse labirinto impossível Aqui pra vocês Ou eu mesmo posso tentar passar Dois labirintos com vocês aqui Fechou? Então é isso, rapaziada Deixa muito like se vocês gostaram É a parte 2 Se inscreve no canal Não deixe de se inscrever O canal da Natália também Tá aí na descrição Pra vocês conferirem Me segue no Instagram Que é ArrobaBrenner Tá aparecendo aí embaixo pra vocês Tem muito vídeo top lá Que eu posto pra vocês E vou começar a postar Todos os dias lá pra vocês Fechou? É isso Até o próximo vídeo E tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON